Eu sou a Maria Ferreira, sou estudante de Cáceres de Porto, primeira edição de Cine Portográfica, e estou aqui para ajudar a Glória a apresentar o seu livro. Falar de uma obra poética é falar do mundo como poeta, e falar do mundo como poeta é falar da sua alma, e a alma como poeta é para ela uma poesia. Como já tinha sido, hoje estou aqui para a primeira vez arriscar-me a trevir a falar da alma da poetisa glória. Podemos comparar uma obra poética a uma árvore, o tronco alma, os ramos os caminhos, e as folhas os passos, os momentos de cada respiração das nossas vidas. Poesias das lágrimas é uma árvore em que cada página contém centenas de folhas da vida, da glória. Ao lermos lágrimas das poesias, aliás, quando há poesias das lágrimas, sentimos que as folhas deixam de ser apenas da árvore da glória, passam também a fazer parte do nosso jardim. Poetas, costumo às vezes dizer que os poetas são as únicas pessoas que não conseguem guardar os seus segredos. Quando têm um problema, estão-me triste, estão-me contente. A primeira coisa que fazem, pegam-me uma caneta e mostram-me muito o que sentem, mostram-me o seu sentimento. E agora, não fogem à regra. Também, através da poesia das lágrimas, ela mostra-me o que é que ela sente, o que é que ela passou e vive durante os tempos que passou fora. São poesias, algumas, tristes, de saudades. E ao lermos, também, conseguimos sentir aquela saudade que ela passa, o que ela sente. E também, ela mostra-nos que não podemos deixar-nos levar pela tristeza, apenas nada. de lágrimas. E lágrimas pode ser um passo para a nossa felicidade. É uma razão do sorriso. Depois de uma lágrima, também podemos sorrir e muito bem. Ela mostra também o amor de uma mãe. Por ela ser uma mãe, também, através da poesia das lágrimas, ela mostra a importância, aquele amor de ser mãe. Ela mostra que, tem tanto amor em ser mãe que é tempera o pai natal para ser mãe natal. Para se gostar, esbanjar aquele amor e partilhar aquele amor de mãe que ela, que era dele, me senti. Ela, por acaso, não deixa limar-se pelas lágrimas. Para finalizar, vou só mostrar, vou ler, como já estão as pessoas amarras. É uma coisa depressa. Para finalizar, vou ler uma poesia dela aqui, que o título é Vem, meu amor. Amor, vem sentar-te comigo, vem, meu amor. Cala os pássaros, apaga a noite, para o vento. Vem sentar-te comigo, amor. Deita-te aqui, nos meus seios. Apenas deita e deixa que mil olhos te guiam. Vem deitar comigo, amor. Não me esperes pela provação da natureza. Seja a lua e o sol, seja a terra e o mar, seja a árvore e o vento. Amor, vem sentar comigo. Eu já tinha ouvido uma pequena apresentação e fiz um resumo ou uma continuação para depois. Eu agora gostaria de me ver e a procurar e a tentar marcar a poesia que eu vou ler dependendo da situação, os estudantes das saudades e os desamores e os amores, enfim. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer-vos. Muito obrigada. Principalmente para a tortura por causa disso que eu estou cá hoje. Eu vou fazer uma pequena apresentação para conhecerem já que eu já estou cá. Eu sou a Cábia Verdiana, vim também com a maioria de nós aqui, vim para estrangeiros estudar e com certeza deparei entre todos aqueles obstáculos como já tinha falado do clique cultural, do clique do clima, do clique da falta de condições, enfim. Nós, quando saímos da nossa terra, teremos que enfrentar os tais obstáculos. Enfim, este livro originou, mesmo na fase quando eu andava numa cidade, com aquelas saudades todas, com aqueles desamores todas, com aquela minha mãe, o meu pai, saudades da minha casa e até senti saudades do campo da vizinha que nem se conhecia porque não tinha nada. no entanto, fui lá, consegui treinar estudos, como todos nós, com muitas dificuldades e um bocado de revolta, enfim. Segui por hoje no estrado, por um estrado que estagenei porque é o do meu filho, foi a primeira tese. E pelo fato, pela falta do meu desemprego, enfim, tive que emigrar outra vez para o lado porque eu achei que não estava preparada, apesar de adquirir muitos conhecimentos, não estava preparada para dar o meu melhor ao meu país que precisa de mim, precisa de todos nós para tirar da situação e fazer o que isto é, enfim. Poesia das Lágrimas. Eu agora vou ler uma pequena aqui, uma obra composta por versos livres, rimas e sonetes, um desabafo de uma menina moça, apaixonada pelas pequenas coisas da vida que o profissionam. Eu descrevo o sentimento de amor que amargura mas que me faz crescer e que matam mas que simultaneamente me dão a vida. Estas linhas são da expressão da minha expressão da forma como me rodeia, como capta os segmentos, a vida. Enfim, vou ver aqui, agora vou ler uma poesia ou duas para vocês e quem quiser eu posso dar uma, pode vir carta de uma eléctrica quem gosta de ler e reclamar a poesia. Eu vou ler um retrato ou não sei se pode escrever mas é melhor gritar uma mão. Gritar uma mão. Vestidas nuvens para te fazer sorrir, engoli toda a luz para brilhar com os espelhos, roubei artes para colorir de alegria, abandonei meu sorriso no infinito, joguei todas as flores ainda vivas, só queria ouvir ser gostado do mundo. Vivi toda a água da tua alma para não cair sem nenhuma lágrima, soprei todas as estrelas para banhar teu espelho, procurui ver os períodos dos anos, só queria ouvir ter gritar uma mão. Eu penso mesmo que isso. poesias das lágrimas e ao maior que vai haver poesias das lágrimas dois. Eu fiquei embolgada no cidade porque hoje, infelizmente, não é um bom poder para mim. Desculpa aí. Vou passar de poesia Mãe, posso amar essa negra? Mãe, posso amar essa negra que tem alma penada? Olhos que queimam o peito, só o que queimam o peito, olhos que cospem o fogo. Mãe, posso amar essa negra? Negra com energia do mundo que jamais se permitirá de sua alma no fogo. Negra que queima o meu peito. Mãe, posso amar esta negra? Negra que está perdida no meio doceano. Negra que mergulha no céu. Negra que tem o sorriso da minha lua. Mãe, posso amar essa negra? Negra que por onde passa espalho e por meio que nada lhe possa travar lágrimas de sangue. Mãe, posso amar essa negra? Negra que dança e faz expelir o universo, que grita pela liberdade da terra. Mãe, posso amar essa negra? Negra que deixa o sorriso espalhado numa alma de boneca que me faz carregar a cruz do seu desejo. Mãe, posso amar esta negra louca que apenas quer suicidado com o seu amor monstruoso? Mãe, posso amar esta negra? Desculpa aí. E acalmo apenas com o meu toque. Mãe, posso amar esta negra? Quero que eu leio só mais uma. Não posso estudar. Eu prometo desta vez que vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu acho que é triste porque eu acho que é que eu acho que é hoje. Eu pego-se mesmo desculpa, hoje eu vou estar mesmo anunciada. Pronto. Agora é. Deusa, este é para todas as criolas. Deusa, desata do ventre das coipoiras, rurupia ali sobre as pelas que vestem no chão no encanto, deixa o povo num espanto. Minha deusa caminhada pela rua, andava e dançava toda a nua, beijando e entregando o seu sol, bailava com todo o brilho do farol. Minha deusa arrastava em agir, colava e soltava alegria, jogando os astros de noite e a crerneia do horizonte. Deusas criolas, obrigada. Obrigada. Eu sei que gostas de hoje. perdida, perdida, perdida entre quente e frio, entre o homem e a mulher, entre o doce e o amargo, perdida, perdida. No fim e no início, no céu e na terra, perdida. No tempo e no espaço, perdida, assim, sem ti, simplesmente, perdida. Lembre-te dos bens mortos, dos grandes bens e desfeitos, de te abraçar, sentir-te vazio, mente e coração em balácio. Lembre-te do amor te brato, das palmas que oferecia, as honras em tudo, por ti, sempre vencia. Lembre-te da minha lágrima, do sussurro da minha alma, cada pedaço que morreu. Lembre-te que tudo correu, do amor que nunca nasceu, lembre-te do meu corpo em lá. Obrigada. E mais? Amor, lembre-te da primeira vez que me hei, mil fogos apiaram no peito, brasas abraçaram o imerente, lagos percorreram o meu coração sangrento, os teus lindos olhos tímidos, esconderam-me debaixo das pálpebras, sem um sorriso, os teus lágrimas lindos. Senti-me como arraso nas vértebras, vértebras. Contigo, os meus sonhos realizaram-se, mas com muita dor, aperto e lágrimas. A injustiça transformou-me as alegrias e chamas. A minha alma e paz nunca encontraram-se. O meu amor jamais sobreviveu na ausência do teu. Mais uma, mãe solteira. Mãe África, mãe não casada. Mãe África, mãe cansada. Mãe África de corpo figurado e de confiança embalado. Mãe África, mãe de poucas forças. Mãe África, mãe de muitas esperanças. Mãe África, mãe de poucas forças. As todas as crioulas que esperam Encontram o seu amor E percam-se por causa da imigração Eu lhe digo isso Eu tenho a certeza De que cada um de vocês Tem um exemplar na família Crioulas amadoras Sempre distante Com a mente distante De um olhar melancólico Firme e pisando a terra Com um sorriso brilhante E um coração fratório Esquecendo da hora Elas miram o horizonte Aqui no Atlântico Nascem torturadas Emigrantes deixam saudades Elas abandonadas Cada vez com mais gigantes Ou crioulas amadoras Não se deixam ser fascinadas Com grandes promessas Esqueçam as falsas promessas Porque eles mataram as esperanças E abandonaram as esperanças Obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Neste momento Eu sei que estamos variados estudantes Quem tiver a oportunidade Poderá deslocar Aquele bancão FNAC Ou então A livraria José Alves Aqui no Porto Ou então Simplesmente Fazer a comenda Pelo site Sim Obrigado Também quem quiser Pornar Já estão aqui Uma olá Obrigada Obrigada Obrigado.